Se quiserem, há tempo. Podem não querer e entenderem que o melhor é ficar tudo como está. Diz-a o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa lembra aos partidos que lá já existe e que a alteração é muito simples e muito pequenina. A alteração é nas mãos do PS com todos os partidos a recusar avançarem com iniciativas para resolver problema ético. Depois de os partidos terem dito que deve ser o governo e não o parlamento a mudar a lei para travar as munições que envolvem relações familiares, o Presidente da República insiste e avisa que se quiserem, há tempo para chegarem a um acordo antes das legislativas. Mesmo que altere a lei, posteriormente, no início da próxima legislatura. Um cenário que está, agora, nas mãos do PS, sendo que todos os partidos já avisaram que não vão avançar com qualquer proposta de revisão ao diploma em vigor. Aí, Marcelo Rebelo de Sousa frisa que a lei já existe, não sendo necessário um novo diploma e que a alteração, que entende que devia ser feita no Parlamento, seria muito simples e muito pequenina. Em causa está a revisão ao Código de Procedimento Administrativo, em vigor desde 1991, onde estão previstas as limitações de nomeações de familiares para cargos na administração pública, que não são revistas há mais de 20 anos. Esta foi a resposta do chefe de Estado ao Presidente do PSD, Rui Rio, que considera ser muito difícil, se não impossível de criar uma lei para resolver um problema ético, lembrando que em democracia, quando a ética falha, há sempre eleições. Além disso, Rui Rio alerta que a seis meses das legislativas e a dois meses das europeias é perigoso mudar a lei quando se vive em clima de pré-campanha eleitoral. Mas Marcelo Rebelo de Sousa diz ali que aquilo que se propõe é saber se aquilo que existe para a administração pública em geral, se se aplica ou não aos gabinetes dos políticos, ou seja, dos parlamentares e dos governos. É só isso. Sendo uma alteração simples, e tendo sido prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão de Transparência até junho onde seria discutida a revisão da lei e a questão para o Presidente da República é, assim, muito simples, é preciso saber se querem, ou não querem, rematar. Se quiserem, há tempo, podem não querer e entenderem que o melhor é ficar tudo como está. Mas, Marcelo Rebelo de Sousa aproveita ainda para lembrar aos partidos que é com casos destes que surgem nos populismos e que a vida não e só campanhas eleitorais e que o país não acaba nem em maio e nem em outubro. Também o PS aproveitou o embaldo do apelo do chefe de Estado para mudar a lei a crítica do PSD. A secretária-geral e adjunta dos socialistas, a Ana Catarina Mendes, acusa Rui Rio de prestar um mau serviço à democracia. A número 2 do PS considera que não há um problema e temos de o encarar e a sede própria e a Comissão de Transparência no Parlamento. Ou não há um problema e Rui Rio presta um mau serviço à democracia e um ótimo tributo ao populismo do pior que existe por esta Europa fora. Remetem declarações ao USA. Mudar a lei nas mãos do PS nesta matéria, o PS está isolado com todos os partidos da esquerda à direita, a avisar, desde já, que a revisão da lei é competência do governo ou dos socialistas. Contactado pelo I, o PS não revela se vai, ou não, avançar com alguma iniciativa no Parlamento. Tal como o PSD, também o CDS considera que esta é uma questão política de falta de senso e até mesmo de ética. Lembrando ainda que esta é uma matéria sobre a qual não deveria ser sequer necessário legislar. Mesmo após o apelo do Presidente da República para que se mude a lei, o líder parlamentar dos centristas, Nuno Magalhães, frisou ainda ali que o partido não vai apresentar nenhuma proposta no Parlamento mas que, se António Costa tem ideias e se acha que não consegue não nomear tantos familiares para o mesmo sítio sem que tenha uma lei, que apresente uma proposta. Caso o PS apresente uma proposta, o CDS diz ter disponibilidade para discutir um assunto. O líder parlamentar dos bloquistas, Pedro Felipe Soares, já disse que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não podem atirar para cima da Assembleia da República matérias que não são da sua competência. frisando que o governo, se entenderes, pode, por exemplo, alterar o código de conduta que criou. Também o deputado comunista António Felipe já disse que o partido vai aguardar as propostas que apareçam, não sendo intenção do PCP avançar com qualquer iniciativa. A CIDADE NO BRASIL